Dentro dessas xaberetas.... Não tiver acordo com um elefeu Eu estou. Eu estou com a mentira Excelente Excelente O Storlec de Jair é o melhor melhor. A Storlec é até um rubi-zwanz. Ele acaba um pouco mais. É muito bom, achei a sua Natura, é fantástica. Eu vim lá em Dona, vim embora dele, tá? Eu vou que o Brasil fosse para ele. O fato dele, eu te mostro, eu te mostro. Mas de filha, ele vem ali no Brasil. Uma caixa é para a internet, é o que eu sou. Sou, Camila. Eu vou escolher a porta, né? Mas eu vou escolher, eu vou escolher. Eu vou escolher. Ah, eu vou vende, vende, Camila. Vende, 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 vende pra varanda. Dessa, eu trouxe. Camila, eu vou vende, vende, vende. É lente. Vende lente. Um vende é um que me ajuda. Utanana be. Um vende é um que me ajuda. Então, eu vou escolher a minha vida. Eu vou escolher a minha palavra. e eu vou escolher a minha palavra. Eu vou escolher a minha palavra e eu vou escolher. Eu vou escolher a minha palavra. Eu sei que ela morre de onde. Foi ele para a Íngela. Olha. Você ainda não disse não, Camila. Mas eu vou falar em greia. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre o país. Até o país está lá. Ainda não, por até a velha inteira, mas a gente tem que olhar para a gente, por até a escolha inteira, o que a gente diz velha. Só dos cadetores, do Xenaín, de cálte, a velha inteira, a velha inteira, a velha inteira o que a gente. Me dá sorte de olhar com o nome, e eu rita-te em ele. Eu e o guurro em ele. Então, ela me dizia que ela estava tão longe e era tão muito velha. Porque ela não era tão longe. Eu também não sabia de que ela era tão longe. Não, não era tão longe, mas não era tão longe. Minha menina do Cão Velha é, em Rio de Janeiro, do Cão Velha ali, em Leguerre de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, perto do Cristo, na Urca, né? Perto do meu amigo que mora lá, do Cão Velha que mora na Urca. Fala pra ninguém, não, velho. E se a gente não, pois, vi, eu estou para trás, vi, acho que aí, para o português. Se a gente não, com a menina, se a gente não, não, velho. A gente só tem que surgir. Meio. A gente só tem que meio. Eu amo de ele, só. E a Angrete. A gente só, o balcão e a Yorva, me rola dele, é Ireio de Janeiro. E a gente só tiver, é Ireio de Janeiro, no Brasil. A gente não!! Eu amo Itatia. Não! Eu amo Itatение Solo. Eu amo Itatili de Iveria. Sou meu instante da Iveria toda, eu vou à Suic stumbledre. ELA comigo filma. Eu oublando e sou, igual, eu não sou, assim. O! Os velhos fazem para o português, é ganchalique. Ele é de Suécia, não é de Suíça, ganchalique. É o banho de roupa. Quando eu entendi, eu me entendi em Suíça e Suíça, em Suécia, eu me entendi em Suécia. Eu me entendi em Fêmea, acho que ele me gosta mais. Eu me entendi em Fêmea, e esse é o meu irmão, eu tenho 6 semanas ali, mexendo na Paraná, agora. Porque, eu sou de Bocaiote no Brasil, eu me entendi em Fêmea, Eu vou falar de novo. Me ranga-grite, ranga-o o-ah, tora espruta-re. Ah, é só aquele meio... Eu vou, eu vou ele para aqui grota... Eu só tipo, eu dei em raça, eu só te limio a mambora, dona Reveca. Eu sou Jansuotti, em meios vai. Senão... foi Ivan... Sanduique, Senão Duique, e vou te ver seta mano. Senão Duique, Foram Brasil. Foi Ivan Sul. Assunção até Suleim, Foi Ivan. Senão foi... Senão é... Lembra do Brasil. Festa dor, mas de metido fomei. Deu na ordem, de metido. Por causa de fomei, mas de metido. Fomei, de metido. Deu na metida. Deu na ordem. 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 Fomei no Brasil, Rio de Janeiro. Sul em Fui. Sul em China. Deu na ordem. Deu na ordem. Fiz tudo. Som de vermelha. Tava de, oxe, bola. So, Se a soma só que te lidei, Camila. Deu na men. Deu na sótida, meu. Se a ti lidei, dói. O homem do. Fui vindo na fronte ordem. Sul em. Com a trilha. Sul em. Com a trilha. A trilha, a sobrança. Sonde eu. Fato de duro, Camila. Eu sê quer. Runda. Runda proscento, sê kete. Runda proscento. Runda proscento é a sr. A sr. Em orient de velga. Du. Du ho. E erudem. Utando viste. Wat o elisak not. Né. O elisak. E rovode, é ovo é dritte. Litte inete. Né. Ho, wat edite. Eu intersak. E não sei de que eu sou eu. Mas eu sei aquilo daí. E eu não sei, deixe mais daí. E eu dou assim. E eu dou só aí. E eu faço isso aqui. E eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou do Cãelipa. Eu sou do Cãelipa. Eu dou tempo para mim que vou. Tomei a gente. Eu já fico muito feliz, velha. E aí eu não lembro nada de mim. Minha gente, eu faço. Mas eu quero ver com o meu. Eu não lembro da minha mãe. Eu achei uma coisa negativa. Eu vou negativa. E eu só, eu estico por cima, eu não vou ficar com os meus caras. Meu nome é a Gretchen. Eu estou dizendo que na Esferia, na Alte em Tieta, em Rio, no Rio, em Guelicú, na Alte em Tieta, fantástica. O que eu estou vendo? Os meus caras assistem. Eu estou dizendo aí, hein? É o que eu estou fazendo. de vesta de carreira de menes, ok, eu dou vesta, é do trobo de menes, do trobo de pessoa nebrou e do ente, e tromei, Camila, de roente me me me, e de bora em gong, do ente, e do trobo de roente, de Bora me 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 me, t'o rationale venues, do encuentro de menes, do cà 모든, do trenes, di ré roente, so fin 3 giorni, Eu sou o fim de... Ei, eu vou te dar uma vez certa, menina, menina. Desata, heré. Ok? Eu bebi que cheguei, né? Filhadeva, né? Do Camila Bach. Do Eliscade. Coelha Eliscade. Menina o miocou? Foi em ordem. Fita aqui, vou ré. Fui certo, assim. Deu pedrói. Do canhelo, papel de manga. Do vento aí. Coloca a boira. Ih, Camila, mostra. E eu nem de fazer boira aí. De ti o minuto. Até... Até... Ai, Jesus Cristo.